Música Voltamos aos estudos da rede CNP em Curitiba, na sequência do Jogo do Poder, continuando o balanço, que nós começamos às 22h30 e entramos em rede nacional, agora retornamos para Curitiba. Estamos aqui também com o Murilo Hidalgo, da Paraná Pesquisas, para fazer o balanço geral. Eu estou aqui, eu queria falar já da eleição presidencial, estou com o mapa. O Nordeste é uma mancha vermelha, tirando Pernambuco, onde a Marina conseguiu ganhar. E aí, no Rio Grande do Sul, a Dilma ganhou, ganhou em Minas Gerais e no Rio de Janeiro. A partir dali, você tem vitórias do Oécio Neves com menos de 50% e só há dois lugares em que o Oécio conseguiu ganhar com mais de 50%, que é no Acre, terra da Marina Silva e em Santa Catarina. Esse cenário aqui, que está nos levando a uma eleição para o segundo turno, o que dá para dizer, Murilo? O que tem que acontecer, vamos supor, para a gente ter uma vitória da oposição no segundo turno? Essa é a primeira questão. E o segundo que eu quero te perguntar é o seguinte, esse processo que está aqui, esse retrato que está aqui, com a Marina totalmente fora, tendo derretido no final, é um sinal de que as manifestações de junho de 2013 não se reproduziram nas urnas, porque nós temos aqui exatamente a polarização entre PSDB e PT que o Eduardo Campos queria evitar, com a qual ele se insurgiu. Na verdade, Rocha, ao meu ver, a candidata Marina Silva, no final, ela sofreu dos mesmos problemas que o Eduardo Campos tinha. O pouco tempo de televisão, não tinha palanques regionais e não teve tempo de TV para se defender dos ataques que sofreu tanto do PT quanto do PSDB. Por isso que eu vejo esse derretimento dela. Acho, Rocha, que aqueles movimentos de rua, como vocês falaram, praticamente nesse segundo turno se acabou, porque ficou nos dois partidos que, há quatro anos atrás, disputaram o segundo turno das eleições presidenciais. Para a oposição, Rocha, para o Aécio Neves, no caso, o que eu vejo? Ele tem que começar essa semana, essa onda, Aécio, tem que permanecer essa semana e ele tem que passar na frente essa semana. Ele tem que sair na frente, não volta. Com certeza. Eu acho que é fundamental sair na frente. E quanto? Com segurança. Olha, eu acho que se ele abrir uns dez pontos, certo? Ele tem chance. Aí a chance passa a ser do PSDB. Se sair atrás, já vai ficar muito difícil. Então, eu acho que essa semana é muito importante para o Aécio Neves, para ver se a onda mantém ou a onda não mantém. O que deve estar alegrando ele e preocupando a oposição? Que os votos, quando a gente via das migrações de segundo turno, 70% dos votos da Marina Silva iam para o Aécio Neves. Como do Aécio Neves iam para a Marina Silva. Se essa proporção se mantiver, a tendência é que o Aécio largue na frente da Dilma no segundo turno. Mas segundo turno é segundo turno. Eu vejo que vai ser uma eleição diferente, porque não vai mais ter em muitos estados a disputa de rua. Os deputados saíram da rua. Em muitos estados a eleição de governador já acabou, certo? É muito mais uma eleição eletrônica, onde agora acaba-se aquela história de se tem mais tempo, aquele menos tempo. É dez minutos para cada um. Não acredito mais em tanta pancadaria. Acho que vai ser uma campanha mais propositiva. De propostas agora e de críticas ao governo, tanto o governo de Minas quanto o governo federal. E vejo, Rocha, os debates como decisivos. Eu acho que as emissoras de TV todas devem fazer um debate. Devemos ter debate a cada quatro dias. Devemos ter um debate dos candidatos ao presidente. Eu acho que esses debates é que vão definir a eleição presidencial. Bom, o Aécio, durante os debates no primeiro turno, ele invocava sempre a experiência do governo dele de Minas. Ricardo, você acha que esse argumento está inviabilizado para o segundo turno? Ele não vai poder mais falar porque ele perdeu a eleição em Minas Gerais? Isso foi a grande derrota do PSDB no primeiro turno. A derrota em Minas Gerais, quando o PT vence, e no primeiro turno, não é, Pimentel? Isso aí, de certa maneira, desconstrói vários elementos do discurso de Aécio Neves, que ele foi um bom governador, a questão da gestão. Então, ele vai ter que superar. E, além do mais, também o PT, ele tem um núcleo duro de apoiadores, exatamente o segmento mais pobre, menor escolaridade. Tende a ser muito fiel ao voto na Dilma, como foi em relação ao Lula na sua reeleição. E é também um voto que ocupa regiões importantes do Brasil, o Nordeste, mas também pega estados como o próprio Rio Grande do Sul, que a Dilma conseguiu vencer. E o debate vai passar por esses elementos. Outra vantagem da Dilma é que ela não vai ter sete candidaturas atacando, como teve no primeiro turno. De um lado, o Aécio vai ter o mesmo tempo, mas a Dilma também não vai ter toda a oposição, o tempo inteiro, a criticando. A gente pensa que não, mas esse negócio é importante. Porque se a gente vai para um debate, e onde ele vira, está vindo a pancada. A presidência é o grande áudio. O Tarso Genro reclamou disso hoje, eu estava vendo a entrevista e ele falou assim, olha, eu tinha que escolher para quem eu ia apanhar, porque está todo mundo contra mim. Então isso, o sujeito tem que ter uma estrutura emocional, psicológica, para aguentar. E aí o tiro às vezes vem de onde você menos espera. No último debate, a primeira pergunta da Luciana Genro foi bem no meio da Dilma. E outra coisa, quando os outros se perguntam, te agridem sem você poder se defender. Exatamente. Ou quando faz um dueto. Teve um debate que eu vi a Dilma anotando num papelzinho, falou um, falou outro, falou outro, e ela começou, depois, na hora que veio para ela, ela quis responder. Não sabia como. Mas aí não tinha como, porque você vai responder quatro questões em dois minutos. Então, de fato, isso é um elemento importante. A gente pensa que não, mas isso... Agora, eu ouvi também do coordenador do Ibope, agora à tarde, no final da tarde, ele dizendo o seguinte, que essa migração absurda que houve de votos para o Aécio Neves, que nenhum instituto de pesquisa conseguiu detectar, estava todo mundo falando que ele ia ficar ali com 27, 26, e a Marina descendo, e ele apareceu com 34%. Portanto, todos os institutos erraram fora da margem de erro. E aí, ele diz o seguinte, essa migração já é a migração de quem queria votar no Aécio. Então, portanto, esse contingente de 20% de eleitores que ficou com a Marina são pessoas que vão ter, teoricamente, uma postura diferente. Não dá para dizer que eles vão migrar para o Aécio Neves ou que vão migrar para a Dilma. Então, aí entra um componente importante, que é essa diferença de votos que a Dilma colocou na frente do Aécio, que aqui dá 8 milhões de votos. Então, o trabalho do Aécio é muito mais árduo. Veja bem, eu acho que o trabalho do Aécio foi muito mais árduo. Agora, o Aécio está de sangue doce, que a responsabilidade maior de ganhar a eleição... É da Dilma. É da Dilma. Quer dizer, o Aécio, até uma semana atrás, ele não sonhava em ir ao segundo turno. De repente, ele foi ao segundo turno. Certo? Eu acho que essa é uma vantagem que o Aécio tem da responsabilidade. A responsabilidade é muito maior da Dilma do que do Aécio. Agora, Rocha, o que vai acontecer, eu acho que essa semana é muito importante. Porque se vierem as pesquisas, como veio as pesquisas de sábado, de projeção de segundo turno, fica muito difícil para o Aécio. Se o Aécio, ao meu ver, ele arrancar oito pontos atrás, como davam dando as simulações, fica muito difícil. Como se ele arrancar oito pontos na frente, vai ficar difícil para a Dilma. Porque a responsabilidade aumenta, vai ter que dar pancada, tudo piora. Então, eu acho que essa semana, esse rearranjo de como vão se dar as coisas, como a Marina vai se postar, vai declarar apoio, não vai? Outras personalidades que vão atrás, como é que vão fazer? Quando você fala da Marina, você não está falando do PSB, é bom dizer isso. Isso, eu estou falando... Exato, são duas coisas diferentes, eu acho. Tem a família Campos, vai vir para a campanha de quem? A esposa do Eduardo, ela vai vir, ela é uma peça importante, ela mostrou força em Pernambuco. E ela mostrou muita força em Pernambuco. Ela pegou um candidato que estava mal e ganhou. Então, quer dizer, são todas essas questões que essa semana a gente vai ter uma visão clara de como as coisas vão. E tem um fator também, Rocha, que o Lula foi muito pouco usado no primeiro turno. Totalmente. Ficou mais em São Paulo com o Padilha, que aliás, foi uma surpresa, eu vou ter que chamar o intervalo comercial e eu queria voltar para falar disso. Porque essa subida do Padilha em São Paulo, com a subida do Oécio, também a nível nacional, traz de volta a polarização PT-PSDB, que a ascensão da Marina, num dado momento, parecia que tinha eliminado isso. Vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos em seguida para a sequência do Jogo do Poder de hoje. Voltamos aos estudos da Rede Senita para a sequência do Jogo do Poder de hoje. E aí eu volto no ponto. Professor Ricardo, temos aí de volta o Fla-Flo, PT-PSDB, que o povo brasileiro está indo para isso já há... Doze anos. Mais, né? Porque tem os oito anos do Fernando Henrique. Mais, mais. Oito do Lula, quatro, vinte anos. Vinte anos de um país assiste esse embate entre PSDB e PT. E está dois a dois. Está dois a dois. Não, está três a dois com o PT. O Fernando Henrique ganha duas. Dois, o Lula duas, a Dilma. Três a dois. Três a dois. E daí? É, exatamente. É um componente que as eleições presidenciais no Brasil são plebiscitárias. Ou seja, está com a situação ou com a oposição. E, curiosamente, a Marina acabou voltando para praticamente o mesmo resultado que ela teve na eleição passada. Algo em torno de 20 pontos. Só que o movimento dela foi uma queda bastante acentuada e o típico comportamento de onda. A onda veio, cresceu, ela chegou a estar 10 pontos à frente da Dilma num segundo turno e ela termina bem atrás do Aécio. E parte da queda da onda Marina foi transferida para o Aécio. Lembrando que o Aécio chegou a ter 15 pontos. Então, também é um pouco preocupante para o Aécio, porque ele subiu muito rápido e quem sobe rápido na política também pode cair igualmente rápido. Porque a onda tem que manter a crista. E a estrutura do Aécio foi muito também em São Paulo, no Paraná, alguns estados também, onde ele teve uma votação. Mas o eleitorado mais ciel ao PT... Vamos puxar ali os gráficos. Aqui, o Aécio ganhou a eleição com menos de 50% lá em cima, no último estado. Roraima, que é a questão indígena. É, Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal, Paraná, Paraná e Espírito Santo. Espírito Santo, Espírito Santo, São Paulo, também Espírito Santo, mas com vitórias com menos de 50%. Exato, mas... Ele ganhou com mais de 50% no Acre, que era a terra da Marina, e Santa Catarina. São estados pequenos. E a Dilma ganhou com mais de 50% no Amazonas, no Pará, Rondônia... Todo o Nordeste, tirando o Pernambuco. Tocantins, tudo. Tocantins, estratégicas da Dilma, no Rio de Janeiro e, principalmente, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Exatamente. São três estados importantes. Onde ela ganhou com... Na região sul. Nesses estados, ela não ganhou com mais de 50%. Não teve uma... Como foi no restante do Nordeste. Aí, entra esses ingredientes. Pernambuco, que tem um grande contingente de eleitores. Aí, entra essa história que nós estávamos falando aqui do PSB, da viúva e da própria Marina. Na última eleição, a Marina foi embora para casa. Acabou, não tem mais nada a ver com isso e se retirou. O que nós podemos esperar do PSB, que é um partido nacional, tem uma bela bancada de deputados... Eu acho que, na verdade, eu acho que o maior impacto do PSB... E que estava lá, teve com o Lula o tempo inteiro e estava com a Marina e com a Dilma até agora. O maior impacto do PSB eu vejo na família Campos e no Beto Albuquerque, que foi o vice da Marina. Eu acho que são duas figuras emblemáticas que para onde vão? Eu acho que essas pessoas tendem a tomar uma posição, ou para lá ou para cá. Mas o partido é diferente. O partido é diferente. Eu acho que o PSB tende a acontecer mais ou menos o que vai acontecer com o PMDB. Cada estado... Vai fazer um negócio diferente. Vai fazer. Vamos pegar o caso do Paraná, por exemplo. Provavelmente, o Luciano Dutti e o Leopoldo Mér... Vai com o Beto Albuquerque. Quer dizer, eu acho que a tendência do PSB é acontecer a mesma coisa do PMDB. Mas as grandes figuras ficaram o Beto Albuquerque, que é o vice da Marina, e a viúva do Eduardo Campos. Já outras figuras, Rocha, como... Assim, eu acho que o grande problema do PT hoje é como consertar o casamento com o PMDB. Eu acho que esse é o grande problema. Será que o Roberto Requião... Vamos consertar as feridas do Roberto Requião para o Roberto Requião entrar na campanha da Dilma Alcef? Será que o Osmar Dias, no caso do Paraná, ele vai vir para fazer a campanha da Dilma Alcef? Quem vai fazer a campanha da Dilma aqui no Paraná? Eu não sei se o Requião é um problema. Porque o Requião, ele no primeiro turno já falou que não faria a campanha com a Marina. Bateu no Aécio. E o Requião... É uma coisa engraçada, porque o Requião não pede nada, né? Você nunca viu o Requião pedir nada para presidente da República nenhum. E se ele tiver que apoiar a Dilma, ele vai apoiar a Dilma... Não, mas eu estou falando quem vai organizar a campanha dela. Quem vai organizar a campanha dela no Paraná? Essa é a questão. Quem vai assumir o comando da campanha? Quem vai assumir o comando da campanha? Teria que ser o Requião. O Osmar Dias, né? É, o Osmar Dias. Agora, fora do pacto de família, né? Que o irmão era senador, ele pode voltar ativo. É um nome que tem também trânsito, não é? O Samec apareceu um pouco. Bom, aí você está falando do Paraná, mas aí você vai lá para o Rio Grande do Sul. É outro problema. Mas lá no Rio Grande do Sul... Está com o PMDB e o candidato do Aécio não foi para o segundo turno. Não foi para o segundo turno, mas lá no Rio Grande do Sul o Aécio teve uma vantagem. Que agora ele vai unir, provavelmente, o Sartori com a Anameli. Contra o candidato... Mas aí que você está falando, o casamento... Do PMDB. Do PMDB com o PMDB. Aquela história que eu te falei, como que vai se dar esse casamento com o PMDB agora? O PMDB vai continuar rachado pelo Brasil? O Rio de Janeiro é o mesmo problema. É esse problema. Você está lá com dois candidatos da base do governo. O Pesão e o Crivella. O Crivella e o Pesão. O Garotino ficou fora do segundo turno. Mas aí, como é que vai fazer? Alguém vai com alguém. Quer dizer, dificilmente os dois vão dirigir o mesmo para lá. Então, eu acho que a primeira lição da Dilma, segunda-feira, PMDB. Eu acho que o PMDB tem um fator decisivo nessas eleições também. Professor Ricardo, é o seguinte. O presidente Dilma tem feito o seguinte. Final de tarde, ela toma um cafezinho e chama a imprensa para conversar lá no Palácio do Planalto. Aí você vê o minuto do Jornal Nacional, está lá a Dilma chamando o pessoal para conversar. Vai da prancheta. O negócio meio ikizar, né? O Aécio está de manga arregaçada no meio do povo e tal. Suado. A Marina também lá no meio do povo. A Dilma não vai ter que descer do tamanco e correr o trecho? Vai ter que trabalhar. Vai ter que trabalhar, participar de movimentos sociais. Tem que estar no povo, no eleitorado. E também o Lula. Porque o Lula tem um papel importantíssimo nesse segundo turno. E é também aquela questão do Partido dos Trabalhadores, em uma eleição plebiscitária, comparar indicadores com o PSDB, com o Fernando Henrique Cardoso. Então, é uma eleição que pode lembrar muito as eleições passadas do PT contra o PSDB. E, principalmente, também aqueles parlamentares que já foram eleitos. O PT teve derrotas, teve vitórias, mas duas muito importantes, Minas Gerais e na Bahia. A Bahia também é um estado importantíssimo no Nordeste. Uma vitória no primeiro turno também garante uma boa base. Esse episódio de São Paulo, que é um negócio... Assim como os institutos não detectaram a subida do Aécio até os 34, esse negócio de São Paulo é mais grave ainda. Ninguém pegou crescimento. Em Santa Catarina, a mesma coisa. O candidato do PT cresceu bastante na reta final. Sim, mas em São Paulo é gravíssimo, porque o Padilha estava morto com 12%, 10%. O sujeito me aparece com 20% no dia da eleição. Então, e aí eu sim, é voto petista, né? Num colégio eleitoral como de São Paulo, 10% num colégio eleitoral como de São Paulo é uma coisa relevante. Eu acho que foi um crescimento, Rocha. Agora, principalmente, assim, não adianta se iludir, né, Rocha? Tem seis estados da federação que são decisivos, né? Que são os maiores colégios eleitorais, né? Que eu acho que é Minas, São Paulo, Rio, Bahia, Pernambuco, Ceará, né? Quer dizer, eu acho que esses estados são cruciais. Nesses estados que você falou, a Dilma... Eu acho que a decisão vai se dar aí. Por exemplo, São Paulo, Rio, Minas, certo? Então, o peso é muito grande. Aí você vai para o Nordeste, são três estados, Pernambuco, Ceará e Bahia. Por exemplo, na Bahia ficou mais fácil para a Dilma. Em Pernambuco, se a família Campos entrar, pode dar um contraponto para o Aéreo. E no Ceará, deu o segundo turno, Rocha? Não, o Ceará, a Dilma ganhou com mais de 50%. Não, mas deu o segundo turno no Ceará? Não sei. Dos candidatos? Estavam apurando também, quando eu saí até o PT. É, não sei. Mas a Dilma ganhou com mais de 50%. Não, 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 eu não tenho dúvida que o Nordeste, ele é vermelho, certo? Hoje, com o próprio resultado das urnas, ela ganhou com uma grande maioria. Mas eu acho que se deu o segundo turno no Ceará, não sei se o Tasso se elegeu também, senador da República. Elegeu. 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 Então, é um belo apoio para o Aéreo vai ter também. A campanha do Aéreo. A do Aéreo é um outro ponto importante. Eu acho que teremos, assim, Rocha, um segundo turno, como fazia tempo que a gente não teve. Porque as últimas... Vai relembrar... Vai, vai. 89. 89. Exatamente. O Paulo e Lula no segundo turno. Só que, Rocha, só que eu vejo, assim, nesse momento, o professor pode ajudar aqui, isso eu não sei se vai ser bom para o país, porque a gente já tem muito problema, o país já está muito dividido. Sim. Quer dizer, um presidente da República ganhar uma eleição com 2%, 3%, Rocha, não sei até que ponto a governabilidade para frente... Eu vou chamar o intervalo, eu queria voltar daí, professor Ricardo, falando exatamente dessa divisão. Eleitoralmente não tem problema nenhum ter a divisão. Até é bom para a democracia. Mas, quando esses agentes, eles não conseguem ter interlocução, aí é ruim para o país. Vamos para um breve intervalo e voltamos em seguida. Voltando aos estudos da Rede CNP para a sequência do Jogo do Poder de hoje. E aqui, eu estou esclarecendo aqui a dúvida. No Ceará, o Camilo, do PT, fechou com 47,81. O Eunício, do PMDB, com 46,45. Então... Mais um problema para o PMDB hoje. Estamos indo para o PMDB, assim como no Rio Grande do Sul. São muito divididos. Quer dizer, agora, como o PMDB vai jogar nacionalmente? Essa é a questão. A grande questão do PMDB, ele é uma federação de grupos regionais. Ele não age de maneira centralizada. Então, ele vai se pulverizar, como sempre. Minas Gerais, olha... Impressionante. Quanto que a Dilma fez em Minas? Minas Gerais, ela ganhou com mais de 50% do voto. E o Fernando Pimentel também fechou o primeiro turno da eleição. Minas Gerais foi o doce de leite da Dilma, né? Um grande trunfo aí, né? É, porque, como nós dizíamos, o Hércio vem para o segundo turno tendo que admitir que... Justificar a derrota na casa dele. Agora, dizendo o seguinte, essa divisão no processo eleitoral é bom para a democracia, mas quando isso vai para o parlamento o tempo todo, como a gente tem assistido, e aí você não consegue avançar reforma nenhuma, né? A gente precisa fazer uma reforma política, precisa fazer uma reforma tributária, precisa fazer uma reforma disso, reforma daquilo, e aí ninguém conversa com ninguém. E outra coisa, né Rocha, que tem um componente novo, que essa semana os parlamentares voltam. Isso eu acho que é uma coisa... Estão voltando exatamente para o Congresso. Estão voltando, alguns com a cabeça quente, outros felizes. Muitos perderam as eleições, estão voltando ainda com... Quer dizer, isso eu acho que é uma coisa que não é muito bom. Ainda se rar os anos. Ainda se rar os anos em Brasília. Mas aí tem também sempre levantar o espírito republicano e democrático, saber reconhecer o momento, fortalecer a justiça eleitoral, de modo que os resultados sempre sejam respeitados, conviver com as diferenças e a tolerância. Que a gente já tem do PSDB São Paulo e Paraná, PT agora, né? Minas Gerais e Bahia. Então, seja lá quem ganhe, vai ter que ter toda uma negociação e também saber respeitar os momentos. Da mesma maneira, o eleitorado. Há uma divisão muito grande entre grupos sociais, eleitores. Agora, o eleitor tem que reconhecer e sempre respeitar a democracia e aprimorar as instituições. Essa vitória do PT na Bahia foi também uma coisa surpreendente, né? De última hora. Foi de última hora. Eu acho que a gente teve algumas ondas muito fortes no país. No Mato Grosso houve uma onda muito forte também. Ele arrancou em terceiro lugar o Azambuja. A situação da Dilma no Pará é mais confortável. porque lá ela está com o Barbalho contra o Jatene. Está com 49,90% e 89% quase. Faltou nada. Tico para ele ganhar a eleição. E o Simão Jatene do PSDB. Lá no Pará vão ter um embate em campos definidos. O Pará é... E é um colégio eleitoral grande também. E a morte, é. Um empate técnico. Exatamente. O Pará é uma disputa também interessante. Santa Catarina, o governador, fechou com 30 mil votos de diferença também, Rocha? Fechou eleição no primeiro ano com 30 mil votos de diferença. Mesmo com a crise na segurança. PSD, que é um partido da base do governo, né? É. PSD. Mas ele enfrentou o PT lá e o PSDB. E o PSDB. Exatamente. É uma... Vamos dizer assim, tira... O problema da Dilma, né? É outra eleição. É. Tira da Dilma o problema. Pernambuco. Paulo Câmara, 68. Armando Monteiro, que era o candidato da base do governo. Aí vai ter que ter essa conversa lá em Pernambuco. Eu acho que a família Campos lá define a eleição de novo, né? Mostrou muita força, sabe? É, até depois do conhecimento do Eduardo, ainda o aspecto emocional, ainda decide a eleição. Eu acho que a Dilma vai delegar essa tarefa para o Lula. É, o Lula aqui. Eu acho que o tanto... Pegou um avião e ia até Pernambuco falar... O Lula vai conversar aí. Eu acho que os dois ex-presidentes terão... Voltarão ao foco muito forte nesse segundo turno. Eu acho que tanto o Fernando Henrique quanto o Lula terão um papel muito importante nessa campanha de segundo turno. É, o problema é que também, claro, o Fernando Henrique, ele tem uma rejeição muito grande. Então, não sei se seria aconselhável para o Aécio colocá-lo em evidência, né? Ou em comícios. Eu acho que é deixar o Fernando Henrique no canto dele. Já o Lula, sim. O Lula agrega apoio, agrega voto. Mas vamos ter aí uma discussão pragmática, como você falou, no segundo turno, mas com as comparações na mesa, né? Ah, sim. Agora é mano a mano, olho no olho, né, Rocha? É. Dez minutos para cada lado. Os programas eleitorais se tornam imperdíveis. Os debates também é mano a mano, não é? Não, quer dizer, agora eu acho que é uma eleição eletrônica. É. Eu acho que com isso... Redes sociais vão ter muito impacto. São governos, assim, bem distintos. Você pega o governo do Fernando Henrique Cardoso, os oito anos, quando ele entra, o Plano Real já estava em pleno vigor, porque foi criado... No Itamar, mas ele era o ministro da Fazenda. É, mas eu digo, quando ele entra, o Fernando Henrique não fez um novo governo. Sim. Ele entrou com o Plano Real em pleno vapor. E aí, o que faltou para o governo do Fernando Henrique foi ter feito o que o Lula fez. Priorizado, colocado na ponta das prioridades as questões sociais. Porque no Brasil, quando você fala com a população, ela desconfia muito dessa história de desenvolvimento econômico. Certo? Ah, desenvolvimento econômico. Desenvolvimento econômico. Essa coisa que os econômicos, o tempo inteiro falando de economia. Tudo bem. Certo? Só que, tá bom, tá tendo desenvolvimento econômico, só que o povo nunca ganhou nada com isso. O social, né? O social é o grande tema da eleição. E o trunfo do PT fez o quê? Ele colocou na ordem das prioridades. Tudo bem, nós não estamos tendo desenvolvimento econômico. Só que vamos dividir essa coisa aqui com... E a população teve esse ganho. E é o que dá esse, ou não, esse 40% da Dilma aqui em qualquer... Eu tenho uma tese que não sei se eu cheguei a falar anteriormente aqui nos programas anteriores. 40% foi o que deu, quer manter o PT no poder. 35% quer tirar. E o resto vai ver. É o que vai decidir. O resto vai decidir. Na verdade, eu acho. É isso. Tem 35% hoje que não quer mais nem ouvir. Ele quer tirar. E tem 40% que quer manter e também não quer ouvir. Se você dizer que tem denúncia lá, que não sei... O cara não quer ouvir. Não adianta. Quer dizer, e tem esse meio... É uns 25%. Que vai decidir a eleição no Brasil. Que é oscilante. Que é oscilante, que é o que vai decidir a eleição no Brasil. É 40% para lá, 35% para tirar. É o pessoal do regular e bom. O cara não quer saber se foi, mas não foi. É o pessoal do regular e bom. Quer dizer, exatamente. Então, quer dizer, eu acho que é uma eleição de 35% contra 40%, certo? E tem 25% que quer ouvir, que vai oscilar. E esse eleitorado é o que vai decidir a eleição. Então, quer dizer, cabe aos marqueteiros, também tem isso. Qual vai ser o mais feliz? Que para nós, como assim, é muito ruim, né? Porque às vezes o marqueteiro acertou, levou. Porque é uma campanha curta. É uma campanha que ela não admite erros. Quer dizer, é uma escorregada, não tem tempo. Rapidíssima, é. São 15 dias de TV, se não me engano, inicia na sexta-feira, vai até outra sexta-feira, né? Não tem tempo para escorregada. Ricardo, quando você fala o seguinte, há um contingente de, o pessoal falou, a Dilma teve 42%. Sim. Então, tem 68%, um contingente de 68% dos votos válidos que não votaram na Dilma. Sim. Não quer dizer que todo esse 68% está contra a Dilma. Não, não, não. Tem um contingente que votou no Aécio que, de fato, esse contingente que é 30 e... Não, e as transferências dos eleitores, né? 34%, que é o que ele fechou com 34%, esses caras votaram no Aécio. Sim. Agora, tem esse outro contingente que sobrou... Que vai decidir. Não, tem os eleitores até do PSOL. Aí o que eu quero perguntar é o seguinte, é, o que eu quero perguntar para você é o seguinte, é que esses eleitores, eles também querem mudança. Agora, não é a mesma mudança que os eleitores do Aécio estão aspirando, né? Então, eles querem mudar e aí vai entrar um ingrediente que é o seguinte, tanto a Dilma quanto o Aécio vão ter que convencer o eleitor que ele, a Aécio ou e a Dilma, ela, a Dilma é quem tem condição de fazer melhor. Sim, outra coisa que é muito difícil de a gente falar, professor, qual foi a grande proposta da Dilma para a reeleição, qual foi a grande proposta do Aécio e a grande proposta... Não tem... Não, não tem nem programa. Isso que o Aécio... Só que agora vai ter que ter, Rocha. Agora as pessoas vão prestar atenção. O que o Aécio vai propor para a saúde, o que a Dilma vai propor... É os contrastes. Exatamente. Agora, Rocha, as pessoas vão prestar mais atenção. E é mano a mano, é entre dois, não é entre oito. 50% do problema do país hoje, que a população é saúde pública. A gente não viu nada ainda. Quer dizer, é só crítica e o outro que fez e crítica. Não existe uma coisa consistente. Agora vai ter que aparecer os programas específicos de... Entrando aí, questão de saúde, segurança, educação, educação, quer dizer, agora nós vamos ter que começar a ouvir propostas, que até agora também... É, é detalhar e o comparativo, já que são partidos que estiveram no poder nos últimos 20 anos, é muito o contraste, as ideias, as direções. Eu quero saber de vocês depois, na volta, vou ter que chamar o intervalo, como é que esse discurso, que até agora teve um efeito, teve um impacto, vai poder ir para o segundo turno. Porque nós tivemos, no primeiro turno, o Fidelix, o Pastor Everaldo, a Luciana Genro, o Aécio Neves e a Marina, falando dos malfeitos do PT. Com o Aécio, ela conseguia falar porque também teve os malfeitos do PSDB. Eu queria saber de vocês que efeito esse discurso pode ter ainda no segundo turno, mas depois no intervalo. O Tão Desconse da Rede CNT para a sequência do Jogo do Poder de hoje, a conversa está boa, mas é o seguinte, eu queria perguntar para vocês o seguinte, primeiro, esse tema, corrupção, ele vai ter no segundo turno a força que ele teve no primeiro? Aliás, eu costumo dizer que esse tema tem uma força relativa, porque se esse troço funcionasse bem, o Carlos Lacerda teria sido presidente do Brasil umas 20 vezes, porque ele só falava disso. O Jânio Quadro se elegeu com a vassoura e não terminou o mandato. O Collor veio de aspirador de pó e não terminou o mandato. E o Arruda ia ser governador do Distrito Federal se deixasse. Você acha que isso ainda vai ter algum significado de mais peso no segundo turno? Essas acusações? Eu acho que a palavra corrupção só vai ter mais apelo se tivermos fatos novos, que eu acho que também não é impossível de acontecer. Mas o fato novo qual? O de a Dilma está em... Não, eu acho que o fato novo seria o Youssef aparecer com coisas contundentes, coisas mais... Mas aí teria que atingir gente muito próxima da presidente ou a própria presidente. O Youssef já fez, pela ação primeira de uma vez, no Banestado, aqui no Paraná, estava a figura... Aliás, o pessoal fala do Mensalão, mas o Banestado foi 10 vezes maior do que o Mensalão do governo do Jaime. Certo. Agora, esse eu acho que poderia ser um fato novo contra a corrupção. Caso contrário, já é fato batido. Não tem mais fato novo. Eu acho que assim, voltando, eu acho que agora vai ser um segundo turno de propostas. As pessoas vão começar a querer ouvir o que o cara vai propor. Esses 25% da população que vai decidir. Como eu te falei, tem 75% que não querem nem ouvir. Pode falar o que falar. Não, eles querem proposta, temática, administrativa, política pública. Então, por esse lado, também pode melhorar a qualidade dos debates. Porque o tema da corrupção, ele é limitado. Você tem que entrar em temas como, não é, a desigualdade social. E aí também pode aparecer o contraste do perfil do PSDB em relação ao PT, em relação à infraestrutura estatais, a questão da concepção de Estado. Então, vai ser um segundo turno competitivo, mas muito interessante. E também, é claro, sempre a troca de críticas vai continuar. Isso aí é da direita. Mas não no mesmo tom que estava acontecendo. Não, é outro tom. Rocha, assim, essa vantagem que a Dilma vai ser beneficiada com isso. Ela vai ter uma vantagem enorme, porque ela não terá todas as baterias dos concorrentes contra ela, mas, ao mesmo tempo, ela perde a vantagem que ela tinha do grande período do tempo eleitoral que ela tinha em relação ao Aécio. Quer dizer, agora fica 10 para 10. Tudo bem, mas aí, Murilo, ela vai continuar com o mesmo tempo que ela tinha. Ela tinha 11 minutos e vai continuar com 10. Só que o Aécio tinha 3, vai ganhar 7. Pois é, aí que tem que ver se ele tem o que... Isso, se ele tiver a clave de história, se ele tiver as propostas. Porque, às vezes, muito tempo pode ser ruim para o candidato também. Agora nós vamos deixar claro, o Aécio tem propostas para o Brasil? As propostas que ele vai apresentar agora, vai comover a população de dizer essas propostas são boas para votar nele ou não? Em que medida? É isso que eu queria perguntar. Ele vai ter que vir aqui e dizer, eu vou manter o Bolsa Família. Certo? Eu vou manter o ProUni, eu vou manter o FIES, eu vou manter o Mais Médicos. É que eu acho que hoje, eu acho que você olha assim, qual foi a grande crítica da Marina Silva a hora que ela disse que ela ia dar o 10 terceiro para o Bolsa Família? Tem segmentos aposentados, aquilo pegou muito mal. Por causa do reajuste, então, quer dizer, é muito perigoso essas propostas. Eu acho que, assim, é muito perigoso e outra coisa, qualquer escorregão para o Aécio pode ser fatal. Porque é uma coisa que a gente tem que reconhecer. A Dilma deve conhecer o Estado muito maior do que o Aécio, porque ela está lá dentro. Então, quer dizer, eu acho que o Aécio tem que tomar um certo cuidado. E com apoios também, porque o ponto em que a Marina começou a cair pode ser localizado. Foi quando Malafaia fez a intervenção na questão da política LGBT. Aí foi o primeiro golpe que a Marina sofreu que começou a queda da onda Marina. E esse segmento mais conservador, às vezes de direita, tradicional, também se vê apoiar o Aécio, também pode trazer uma rejeição desse eleitorado da própria Marina. Então, o Aécio também corre riscos com os apoiadores na construção da aliança para o segundo turno. Mas, óbvio, eu acho que tirando a Marina Silva, nenhum dos outros, tanto o Aécio quanto o Dilma, vai atrás. Tipo assim, é claro, o pastor Everaldo, o Levi Fidelix, ele vai apoiar, claro. Então, quem ele apoiar, às vezes, é mais complicado. Mais vai tirar do que vai ter. Exato. Quer dizer, o Aécio são meio complicados, o que possa ocorrer. Exato. Como o PSOL, na extrema esquerda, tende também a ficar neutro, o caso da Luciana Genro, e também o caso do PV, também uma incógnita, o Eduardo Jorge, se ele vai apoiar ou não, contrário da última eleição. E a própria Marina, se ela vai declarar um apoio, no caso, alguma candidatura, permanecerá distante. Eu acredito, palpite, chute, que a Marina tende a fazer o que ela fez na última eleição. É provável. Ou o Aécio, também, ela acabaria aquele discurso dela de construir a nova política, construir a rede de sustentabilidade. Então, para ela também é muito ruim. Ela tende a... Agora, a dúvida fica com o PSB agora. O que o PSB vai fazer? Se vai liberar nos estados? Se vai com alguém... Aliás, o partido já teve um problema agora, recentemente, na boca da eleição, que tinha uma reunião, uma convenção, alguma coisa, para mudar a direção partidária. Foi até o presidente Amaral, o Roberto Amaral, foi ministro do Lula, ele é um quadro mais próximo do PT. Mas tem setores do PSB, dependendo do Estado, que tendem ao Aécio. Mas a relação, é, a relação, por isso que eu brinquei aqui, dizendo que a Marina vai escalar o Lula para resolver esse problema de Pernambuco, da família Campos, porque a relação do Lula com o Eduardo Campos era muito próxima. Se o Lula tivesse sido candidato nessa eleição, o Eduardo Campos não teria sido candidato. Então, e o Lula investiu muito em Pernambuco. Ele é pernambucano, é. Ele priorizou. Então, tem que ver, né, como é que vai ser isso. Exato. E a questão que você falou das famílias, né, a política paranense brasileira ainda é muito pautada pelo conjunto das famílias, o familismo. Então, para que lado essas famílias vão, inclusive agora na renovação parlamentar? Você já tem os novos atores eleitos, tanto para a Câmara, para o Senado, como para as Assembleias Legislativas. Não mudou nada. Eu estava dando uma olhada. Aliás, mudou um pouco. O PMDB aumentou a bancada. A mudança que nós tivemos foi essa. Eu acho que essas manifestações de junho não tiveram repercussão nenhuma. Rocha, então você está dizendo que quem ganhar já terá a maioria do governo. Lógico. O PMDB está lá, isso é seguro. Quem ganhar já tem a maioria do governo. Não, as manifestações de junho tiveram um caráter conservador, uma vez que não produziram novas lideranças, não criaram um novo discurso político, elas acabaram que resultaram exatamente nessa situação. Então, como em maio de 68, na França, acabaram que promoveram o degole político de direita e conservador para o poder. Como aconteceu agora, na Primavera Árabe. Exato. Só piorou. Foi até uma ditadura militar, não é, no caso. Só piorou. Não teve um lugar que aquelas manifestações melhoraram. Aquelas teorias também do Dini Sharp, etc., muito aplicadas internacionalmente. Agora, o Brasil também está num processo diferente que você tem aqui. É toda uma dinâmica bastante... Mas, com absoluta certeza, nós vamos ter uma coisa elitrizante nesse consultorio. Ah, com certeza. Já está, já está. Eu não tenho dúvida, Rocha. Essa semana já começa quente, certo? Eu acho que já deveríamos ter debate. Então, na tua conta, na tua conta de especialista em pesquisa eleitoral, o Aécio tem que abrir aí o segundo turno com 6, 7 pontos na frente. Eu acho que a onda Aécio, se permanecer e ele abrir 6, 7, o jogo fica bom para ele. Se ele aparecer nas primeiras pesquisas atrás... Ou empatado. Empatado, ele vem para o jogo. Empatou. Aí, a televisão vai decidir. Agora, se ele vier atrás, significa que a onda Aécio acabou na eleição. Qual que é o efeito que a máquina do governo faz num processo desse? Rocha, na verdade é o seguinte, a máquina federal, aquela história que eu te falei, se eles conseguirem unificar o PMDB, Rocha, eles têm totais condições. Por quê? Em muitos estados, esses cargos estão na mão do PMDB. Se o PMDB está contra, ela vai demitir? O problema é esse. O problema é como é que faz com o PMDB que está contra? O PMDB, exatamente. O PMDB é sempre Estado a Estado. Estado a Estado. Aí os cargos do Ceará é do PMDB do Ceará. O Temer, o vice-presidente, não manda no partido. E é por aí vai. É uma federação estadual. Então, a Marina agora, a Dilma agora tem que, primeiro, tirar o tamanho que ir para a rua. Para a rua, movimentos sociais. E acertar o PMDB, é isso. Acertar o discurso. Essa seria a grande conversa para a segunda-feira. Tá bom. Abraço. Muito obrigado para vocês. Se vocês estiveram conosco até agora, também, muitíssimo obrigado. Nós vamos conversando durante a semana pelo www.jogodopoderparaná.com.br. E no próximo domingo eu estou de volta aqui para mais um Jogo do Poder. Um grande abraço, uma grande semana a todos. E no próximo domingo eu estou de volta.